E aí pessoal, tudo bom? Estou aqui dando continuidade às estratégias de boss de Toa Art e vou fazer aqui o andar da Krakka que é o 70 e vou estar levando esse time aqui, vamos ver o que vai dar Aqui eu vou reduzir a velocidade, surfar a velocidade, assembrar a defesa, subir barra de novo, mandar dot, provocar o Fedora do meio, tentar estourar o da esquerda, estourou, agora vou provocar o da direita, para dizer barra de ataque do meio não funcionou Eu já bati até passar a imunidade, só que um vai ficar dando imunidade atrás do outro E isso é ruim, deixar que isso aconteça Bom, aqui já foi um, agora vou focar no do meio Dar uma cura aqui para o Galion Mandar bot Vamos provocar o Fedora do meio da esquerda, vou dar logo o objetivo pouco, evitar o deathbreak dele Vamos provocar o Fedora do meio da esquerda, vou dar logo o objetivo pouco, evitar o deathbreak dele, dar mais uma cura Pronto, agora vou dar um provocar o Fedora da esquerda de novo, deixar aqui o ataque e defesa Mandar dot 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 dá uma vez aqui para a gente passar para a próxima etácula uma amatura, para andar mais lote, que já deu já vamos para a próxima etapa vou focar no arinha aqui de luz aqui tem 3 dá uma cura, mandar dot batendo esse do canto aqui vou batendo do meio agora vou dar mais cura, vou reduzir o bar de ataque desse do meio, não reduziu para provocar ele vou colocar na RAM agora, enquanto o escudo de vencibilidade não passa vou colocar na RAM já foi já mandou o escudo para a RAM vou bater na outra, enquanto isso agora tem que dar uma cura aqui, vou esperar passar o escudo dele aqui agora vou focar nele vou dar uma cura aqui vou esperar o escudo deles passar também beleza, agora vou mandar mais dó dá uma cura dá uma cura e agora vou focar na RAM agora vamos para o boss vou fazer barra de velocidade procurar velocidade controlar barra de ataque mandar dot eu vou focar na craca logo eu vou focar na craca logo vou provocar nela dá uma cura aqui provoca fraca, não provocou não dá mais dó não dá mais dó não dá mais dó provoca provocar 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 dois, três só mais um ali sobrou só a craca agora e ela já está quase morrendo só mais um golpe só mais um golpe e é isso então é isso valeu por terem assistido no próximo andar a gente vai ter seara então até lá e até a próxima estratégia valeu por terem assistido até mais